Olá pessoal, tudo certo? Então, o prefeito Deiromarra baixou o novo decreto e ao meu lado o secretário de trânsito Danilo Pereira e ele fala sobre as ações sobre a Operação Safra. Conforme é de conhecimento de toda a população de patrocínio, nessa época do ano nós estamos habituados a receber um considerável número de pessoas vindo de outras cidades exatamente para poder trabalhar na produção do café. E preocupado com esta situação, diante da Covid-19, o prefeito municipal baixou um decreto recomendando algumas orientações para os produtores rurais com relação à forma de contratação e cuidados necessários com transporte, alojamento e outras questões ligadas a esses funcionários. E quais são as outras ações que estão sendo realizadas pela secretaria, doutor Danilo? Paralelamente a esse trabalho, nós estamos realizando diversas ações com relação ao trânsito de patrocínio. Um exemplo disso é o belíssimo trabalho que nós estamos realizando na Avenida João Alves do Nascimento, pois todos nós podemos observar as intervenções que a Secretaria de Obras está realizando naquele setor. E nós não poderíamos deixar de ali naquele setor promover a sinalização do trânsito exatamente para dar mais mobilidade para as pessoas que dependem daquele local como acesso ao seu trabalho, à sua casa. Além disso, nós estamos envolvidos também no trabalho de orientação e conscientização das pessoas no trânsito de patrocínio. Além de sugerir medidas orientando as pessoas com relação à prevenção do Covid. Secretário Danilo, e essas ações aí, a Operação Safra, existe uma parceria da Secretaria de Trânsito com outras secretarias, com relação a esse pessoal aí que vem de fora, doutor Danilo? Sim, existe um trabalho de cooperação que é feito entre Sestran, Ação Social e Secretaria de Saúde, exatamente para poder acolher e cuidar desses trabalhadores nesse momento de pandemia. Inclusive, é importante registrar que nesse final de semana foi veiculado nas redes sociais um vídeo gravado de forma totalmente equivocada, uma vez que a Sestran não estava promovendo ali a retirada de qualquer pessoa. O trabalho que nós estávamos fazendo é exatamente decorrente da parceria que existe com outras secretarias, onde nós prestamos apoio através de um veículo, onde a Secretaria de Ação Social, identificando um morador de rua que queria voltar para a sua cidade de origem e não tinha condição, a Secretaria promoveu o seu encaminhamento até a rodoviária, onde essa pessoa recebeu, inclusive, alimentação, uma passagem de ônibus para retornar para a sua cidade de origem. Inclusive, eu gostaria de registrar para toda a nossa população patrocinense que esta é a postura deste novo secretário, que há pouco mais de um mês assumiu a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, onde nós primamos pelo trabalho transparente, de apoio e inclusive de orientação de todas as pessoas. Um grande exemplo disso é o trabalho que nós estamos, inclusive, realizando no trânsito de patrocínio, onde nós implantamos medidas de orientação, substituindo a aplicação daquele conjunto enorme de multas pela informação ao nosso cidadão patrocinense que precisa ser tratado com respeito. A gente agradece ao Secretário de Trânsito e Transportes, Danilo Pereira, pelas informações, Prefeitura de Patrocínio, União e Trabalho. Legenda Adriana Zanotto